Continua a crescer o número de vítimas mortais do incêndio que deflagrou no domingo a bordo de um férreo italiano que atravessava o mar Adriático. As mais recentes informações dão conta de 10 mortos. O barco transportava 478 pessoas. As autoridades italianas dizem que resgataram 332. Os restantes sobreviventes abandonaram o barco em chamas pelos seus próprios meios. Segundo o timoneiro do navio, poucas pessoas conseguiram abandoná-lo com recurso a barcos salvavidas. Imediatamente após o início do fogo começámos a deixar o navio mas não podíamos sair por causa do mar que estava bravo, com ventos fortes e muita chuva. Nós conseguimos fazer-nos ao mar num único barco salvavidas porque o outro lado também pegou fogo. Os passageiros queixam-se da lentidão com que tudo se passou. Não soou qualquer alarme. Sem alarme, nenhum alarme, nem comunicação, ninguém para nos dizer o que fazer. Tive de olhar para mim, encontrar um colete a salva-vidas e ajudar a colocá-lo nos meus filhos. Não havia ninguém. Foi o pânico. Foi uma loucura. O fogo deflagrou num porão que transportava cerca de 200 automóveis. As causas são ainda desconhecidas. Os sobreviventes dizem que em 5 minutos o fogo atingiu todo o navio. Depois foi o pânico geral.